Música Senhoras e senhores, iniciamos aqui mais uma parte de estudo sobre o futebol. Entender quais são as diferenças que fazem a diferença no mundo esportivo. Porque de repente uma equipe ganha e outra equipe perde, e talvez uma equipe mais qualificada, uma equipe com mais recursos, com mais condições, tida como favorita, não consegue a vitória. Entender o porquê dos jogos. Isso aí é uma coisa que me move, é uma coisa que motiva diariamente. Entender quais são essas diferenças, quais são as variáveis que acontecem num jogo de futebol. E aí eu não falo apenas dentro das quatro linhas. Falo também de variáveis que estão nos bastidores, que estão fora nas relações interpessoais entre os membros de um time. E para falar sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado o Rodrigo Leitão, que é uma figura que tem um currículo maravilhoso no futebol, uma história não só na academia, mas também uma história dentro de campo. Rodrigo, quero te agradecer aqui por aceitar o convite dessa entrevista. E conta para o telespectador um pouco dessa sua vasta história, apesar da pouca idade, você é jovem, mas aí já tem uma história muito grande no futebol. Grande abraço, boa tarde. Bom, primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui, porque de certa maneira nós, vamos dizer assim, que estamos dentro das quatro linhas ali, a gente gosta de ficar observando o que está acontecendo fora das quatro linhas e a gente imagina assim, quantos caras ali da imprensa, quantos caras que falam diretamente com o público, todos esses caras formadores de opinião, quantos que são transformadores, quantos que estão contribuindo na nossa avaliação para a transformação efetiva do futebol, para a gente melhorar o futebol em todos os seus aspectos. Então, aproveitando a oportunidade para te dizer que também sou um grande fã do seu trabalho, pelas coisas que vem fazendo e, acima de tudo, por ser incansável em tentar decodificar, às vezes ciência, às vezes conteúdo, às vezes qualquer outra coisa, para uma linguagem que as pessoas possam realmente entender, formando opinião e tornando o seu público mais exigente quando vai acompanhar um jogo de futebol, quando vai acompanhar uma entrevista, que para nós isso é importante para caramba. Então, de antemão... Obrigado, muito obrigado. E depois, dizer que você me chamou de jovem, a minha esposa vai ficar muito feliz com isso, ela já não me acha tão jovem assim, mas vamos lá. Realmente, eu sou alguém que vem da universidade, mas as pessoas não sabem disso. Joguei futebol, um jogador frustrado porque joguei em categorias de base de Campinas, de Guarani e Ponte Preta. Depois, fui para o futsal, quando fiz 17 anos, fui para o futsal. Tive uma história muito bacana no futsal, jogando futsal. Meu pai, às vezes, ele fica um pouco chateado e fala, poxa, devia ter deixado você continuar com o futebol, né? E ele não sabe o bem que me fez porque eu não mudaria nenhuma página, nenhuma vírgula da minha vida por estar aqui hoje, por ter vivido coisas que vivi. Foi fantástico. Ainda bem que as coisas foram como foram. Mas, de certa maneira, entendia que queria estar no futebol como treinador, mas entendia também que, por ter parado cedo ali no juvenil e ter ido para o futsal, talvez isso me gerasse alguma dificuldade. Primeiro, por não viver os bastidores, não viver o vestiário intensamente. E, segundo, porque muitos dos treinadores que eu admirava perdi a oportunidade de ter contato com eles porque não pude trabalhar com eles como jogador. Então, fui buscar na universidade, vamos dizer assim, o caminho para tentar uma equivalência de possibilidades e conteúdos para me levar para o futebol, de volta para o futebol. E aí, fui fazer educação física. Fiz uma formação que me ajudou muito, anterior à educação física, fui fazer um colégio técnico em eletroeletrônica, colégio da Unicamp, que me ajudou, de certa maneira, a entender relações de causa e efeito no futebol. Ainda que a gente pense em complexidade, interesse sistêmico, no final das contas, a gente tem que tentar entender algumas coisas que são mais práticas ali, o que efetivamente vai te ajudar a transformar um resultado, te ajudar a fazer um jogador a correr mais. E aí, da universidade, pesquisando no mestrado, pesquisando no doutorado, o tempo todo, com uma única missão. Como é que eu consigo ir para o campo, trabalhar melhor, treinar melhor, interagir melhor com os meus jogadores, ser melhor na prática e, acima de tudo, ter aquilo que no futebol é determinante do sucesso da sua carreira? O que vai me ajudar a vencer? O que vai me ajudar a produzir conteúdo consistente e entender por que se ganha, entender por que se perde e conseguir ganhar mais do que perder? Rodrigo, e tudo isso que você falou são questões técnicas, você buscou a questão técnica de campo, de resultado de futebol, mas você sempre cita também a formação que você tem em outros aspectos que te ajudam também dentro de campo e talvez ali seja uma das falhas de muitos profissionais que é só tentar entender de tática, de metodologia de treino e não buscar outras competências. Você tem ali uma formação também em programação neurolinguística, hipnose. O que isso te ajudou e por que você buscou isso? Bom, eu fiz... é bem ampla mesmo a formação, porque eu fui fazer especialização em bioquímica, em fisiologia, em nutrição, fiz uma extensão em psicologia, fiz uma em programação neurolinguística, joga um curso de hipnose, agora fecha o segundo modo do curso de hipnose agora no próximo mês, tudo com o intuito de entender o ser humano que joga, porque o ser humano ele é emocional, ele é físico, ele é químico e se a gente só ficar pensando ali técnico, tático, técnico, tático, vai jogar videogame, porque no final das contas nós não estamos com um monte de robozinho ali correndo. Então, o entendimento do ser humano, penso, ele realmente, concordo totalmente com você, ele é talvez o pulo do gato para uma série de pessoas que vêm tentando estudar futebol, mas que deixou de lado o mais importante, entender quem joga, né? E quando você não entende quem joga, o seu treino não vai ser bom, porque o treino bom é aquele que consegue mobilizar aquele que joga. O treino bom é aquele que consegue dizer assim para aquele que joga, olha, eu vou fazer, eu vou treinar porque eu sei que isso vai me ajudar de certa maneira a ser um jogador melhor. E se você não entender todas as dimensões que envolvem o ser humano, e isso não é no futebol, né? Isso é em todas as áreas, mas no futebol talvez mais grave, porque a gente tem tido aí uma série de pessoas que tem batido na trave, que tem estudado, mas não consegue. E onde é que está talvez o grande segredo? É entender o ser humano que joga. E aí a gente vai chegar numa parte sensacional, que é unir os dois rótulos que a gente tem aqui no Brasil hoje. Do técnico boleiro, aquele que entende a linguagem do jogador, rótulo é sempre ruim, né? Porque você reduz várias características. E o técnico estudioso, que é aquele que só fica na técnica, na tática, e não entende muito das relações. Rodrigo, e aí para terminar essa primeira parte, tudo isso para quê? Qual que é o seu objetivo? Eu não digo só objetivo de carreira, né? Você sempre cita que quer ser treinador, quer ganhar os maiores títulos, mas é ganhar convencendo, é ganhar merecendo. Para que tudo isso? Bom, primeiro porque o futebol no Brasil, né? A gente joga na quarta, joga no sábado, joga no domingo, joga na terça, e no dia seguinte a gente está sempre falando do jogo, né? E desde pequeno, com avô, com pai, com tios, com primos, sempre escutando do futebol, ligando a televisão e escutando sobre o futebol, mas sempre com aquela dúvida de que, poxa, aquele comentarista falou uma coisa do jogo, aquele outro falou outra, meu pai está falando outra, meu avô outra, quer dizer, quem está certo nessa coisa toda, né? Então, a ideia... Cada um com o diagnóstico ali. Cada um com o diagnóstico, né? E qual que é o problema, né? Então, acho que no fundo, no fundo, no fundo, a minha primeira intenção e grande interrogação, pensando em todas as dimensões, é tentar de verdade ganhar, não por acaso, né? Então, o tempo todo como treinador de base, o objetivo maior, óbvio, ele passa por essas relações com os seres humanos, passa por um entendimento do contexto de treino, do contexto de jogo, mas com o objetivo final de tornar o jogador melhor, de tornar a equipe melhor, de formar caras melhores, e no contexto final, na partida, vencer os jogos. Mas como vencer os jogos? De uma maneira em que aquele que joga, o jogador, tenha prazer de fazer o que está fazendo, né? Que ele brinque com a bola, que ele se divirta, que fazer gol, que desarmar o adversário, seja algo muito... Vamos dizer... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar isso para você? Aquilo seja algo tão quase intuitivo. Quer dizer, o jogador faz... Ele não é mecânico para fazer aquilo. Automático, mas... Eu não gosto de falar automático para não parecer que ele não está criando, ele não está autônomo para fazer as coisas. Eu gosto de dizer assim, eu preciso fazer com que o jogador entre em campo, se sentindo muito à vontade, podendo criar, ter soluções diferentes daquelas que as pessoas imaginam, mas acima de tudo, com muito prazer de fazer o que ele faz. Só que o prazer buscando a vitória. E aí, estudar futebol tem tudo a ver com isso, porque se eu ganhar um jogo importante, de 1 a 0, e não conseguir explicar por que eu ganhei, porque eu tomei um sufoco o jogo todo, e por uma bola eu consegui vencer. Se eu não conseguir entender esse contexto, por que um time que atacou muito, perdeu de um time que atacou pouco? Quer dizer, isso é acaso? Ou será que isso não é acaso? Isso se explica em termos de conteúdo. Então, ganhar, claro, eu quero ganhar, porque se eu não ganhar, eu não consigo ter uma carreira promissora como treinador. Faz parte, não adianta o diploma de doutorado, não adianta as especializações, as extensões, não adianta a experiência como treinador. A vitória, ela é o que vai marcar o seu currículo. E no fundo, no fundo, no fundo, se você não entender como se ganha, como é que você pode ganhar? Então, você sempre vai ficar à mercê do acaso. E é isso que eu não quero na minha carreira como treinador. Que bacana, então. Essa é a primeira parte da entrevista com o Rodrigo Leitão, aqui no Futebol Esporte Show. A gente vai falar ainda sobre metodologia de treino, modelo de jogo, análise de desempenho, assuntos aí que cada vez mais ganham espaço aqui no Brasil. Rodrigo Leitão, no Futebol Esporte Show.